Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Esse é Policapo Quaresma ou nem tanto, Lucas? Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado Nem tanto, né? Nem tanto Mas ao mesmo tempo pode ser também, né? Porque porra, que personagem, né? Um dos personagens mais icônicos da literatura brasa Guibas, hoje é dia de tratar de muito assunto FIBA, né? Muito assunto FIBA, muito assunto não NBA E eu queria aproveitar a sua presença aqui logo de cara, Guilherme Pra dizer o seguinte, cara Você é exclusivo do Twitter as Guibombs? Porque você nunca fala aqui nos podcasts sobre negociações, sobre coisa acontecendo Lógico, né? O Twitter é o mundo do ao vivo, né? E o podcast tá gravado, né? Mas você podia trazer pra gente aí Um apanhado dessas últimas, desses rumores, dessas confirmações Você é o grande nome Cara, o orgulho é que dá toda a vida que eu leio, né? Olha, se saiu no Café Belgrado Se saiu no Guilherme Tadeu É notícia quente, é notícia verdadeira Ficou muito cheio de mim mesmo, viu Guilherme? Por gravar com você o hoje brasileiro Ou é o Xenos brasileiro? Como é que você se define aí, Guibas? Ah, cara, tô um pouco abaixo desse nível aí, né? Acho que eu não tô mais pra... Já botei o brasileiro por isso, Guibas É, Guibas brasileiro, pode ser Gui brasileiro? Pode até ser, né? Guilherme brasileiro, acho que tá o suficiente Lucas, cara Negociações intensas pra lá e pra cá Acho que a grande bomba do mercado foi Lucas Mariano, né? Deixando o time do Franca e fechando com o Flamengo Sim, importante dizer, né? Boa parte das coisas que são noticiadas nessa época Ainda não estão divulgadas pelos clubes e tal Então assim, oficial, oficial é quando vestia camisa Foi apresentado, né? Falar que sempre foi flamenguista Mas enfim Isso é mais pra frente mesmo, né? Às vezes por questão contratual Às vezes por decisão de data de apresentação Montagem de elenco, enfim Mas a informação é essa, né? Lucas Mariano chegando no Flamengo Depois de um ano incrível em Franca Acho que essa é a grande notícia Até maior do que é Essa é a grande notícia isolada, né? Mas assim, vamos dizer assim A notícia macro da temporada É a remontagem do elenco do Flamengo, né? O Flamengo teve um ano frustrante Um ano que perdeu a final da BCLA Se ganha a BCLA, tá tudo bom, né? Mas perdeu, né? A BCLA é o equivalente a Libertadores, do basquete Perdeu a final Perdeu pra Franca Perdeu alguns outros jogos pra Franca ao longo do ano Perdeu também a Super 8 na final pra Franca E foi varrido na semifinal do NBB pro São Paulo Então o Flamengo decidiu reconstrução E a reconstrução passou pelo elenco, né? O Gustavo tem mais um ano de contato O Gustavo De Conte O Flamengo optou por manter, né? O técnico da seleção O técnico do Flamengo E optou por reconstruir o elenco Não tem aquela coisa? O pessoal usa muito no futebol, né? Quando o time vai mal Ou se demite o time inteiro ou o técnico, né? E o técnico é mais fácil O caso do Flamengo foi o time inteiro, né? Não foi o time inteiro Mas meio que foi, né? Ficaram Jaú Coelho Não o Coelho, né? O Coelho O Coelho É... Gui Deodato Deve ficar Não saiu a notícia Mas imagino que deve ficar E Olivinha talvez, né? Acho que a Olivinha deve ficar também De resto, Lucas Mineiro Foi pro Minas, né? Curiosamente Mineiro caminhando pro Minas Olha aí Redshimer não sei, velho Tô curioso pro Redshimer Inclusive ele postou um... Ele postou um olhar, né? É... Pra onde será que foi o Redshimer, hein? Hein? Não sei Talvez até fique ainda, né? Vamos ver É... Os dois amadores argentinos, né? O Pencaguirre e o Vildoça saindo, né? Vildoça é bastante procurado ainda No basquete brasileiro Mas pelo que eu ouvi Ele tá pensando em Europa, viu, Lucas? O Pencaguirre não vai ser procurado No basquete brasileiro por ninguém Chutou 18% De três pontos na temporada Um jogador que veio pra ser um stopper, né? Um cara que Flamengo olhasse pro Jorginho E falasse assim Pô, passa por ele aqui E o Jorginho falou Beleza, passo Então foi um ano horroroso do Pencaguirre Um bom jogador, né? Na Liga Argentina O que faz a gente pensar um pouco, né? Como é difícil a adaptação dos argentinos no Brasil Os que dão certo, assim É... Bastante sucesso, né? Tem que elogiar bastante Porque não é uma adaptação simples É... Flamengo quem mais? Acho que tem muita expectativa Sobre a chegada dos alas, né? Ter o nosso grande amigo Matheus Deu a notícia em primeira mão Da provável volta do Benite Que seria bem legal, né? Pro Flamengo Um salve pro Matheus Super B, hein? Lá de BH Sabe muito de basquete Um grande querido E macetou aí Um ensaio desaço É... Além dele Existe uma grande expectativa Sobre o Didi É... Pelo que eu sei, Lucas O Didi tá se recuperando, tá? Vai ter seleção Não sei se tá caminhado com o Flamengo Não sei A realidade é que eu não sei mesmo Não é que eu sei e não quero falar Ainda não tem a menor ideia Agora Os armadores parecem que estão bem encaminhados Scott Machado Franco Balbi Scott Machado fechado Franco Balbi Em vias de fechar É uma aposta, né? Primeira temporada do NBB Do Scott Machado Que é estrangeiro Mas não é, né? Brasileiro Tem passaporte brasileiro Joga pela seleção brasileira Não foi convocado Mas joga pela seleção brasileira Já jogou Então não contaria como estrangeiro Então ainda tem espaço Pra mais estrangeiro, né? É... Tendo Balbi Tendo Coelho Coelho E ainda sobram duas vagas Pra estrangeiro, né? Então vamos ficar atentos aí Pra essa montagem do Fla Mas uma Uma super remontagem Franca Agiu rápido Agora tem um Um certo medinho Da galera de Franca, Lucas No seguinte Quero até ouvir sua opinião sobre isso É... Lucão Chegando ao Flamengo E, pô Uma baita... Imagina Benete e Lucão Pra somar, assim Dois jogadores de rotação da seleção Mudou o Flamengo de nível, né? Agora O Flamengo Ou o Franca Ao perder o Lucão Ele agiu rápido Acertou com o Wesley Um pivô que a gente gosta bastante Do Minas Atlético Enterra Joga na 4 Na 5 Mata a bola Só que existe Em Franca Uma ideia de que, pô Se for pro lugar do Márcio Que tá tentando carreira internacional Legal Se for pro do Lucão É dar um Downgrade Vamos dizer assim A informação que eu tenho É que é pro Lucão O Márcio tem mais contrato Com o Franca E nada garante Que ele vai continuar Nos Estados Unidos A não ser que tenha Uma ótima Summer League Vai pra uma G League Mas o normal É o Márcio voltar Cara Eu acho que era o melhor Jogador disponível No mercado Na posição Diante das circunstâncias Poderia ir pro mercado Internacional Talvez ainda vá Mas o Franca Deve ter ainda Um jogador Pra contratar estrangeiro E pode ser Com um salário Até maior Porque eles vão perder Já o ala estrangeiro O Smith Que jogou bons minutos Nas finais É provável Que ele não retorne É provável Que ele não fique Já garantiram Quase todo mundo Jorginho Scala Lucas Dias O Scala tem uma questão Vai jogar no México Provavelmente Chega em dezembro só Mas Lucas A remontagem De Franca É uma remontagem Que toma uma pancada Mas vai ter O Márcio Um ano mais velho O Reynão Um ano mais velho Volta de Lucas Dias Volta de Jorginho E a chegada De Wesley Pra essa posição O que deve preocupar Franca Lucas Que jogador De qual posição Trazer Ou a pancadão Que o Flamengo Tá trazendo O Lucas Ficou até um pouco Preocupado Em dizer a verdade E sem palavras Né Guibas Mas Guibas Falar de Franca Eu fico sempre Com o pé atrás Porque lá todo mundo Eles amam o basquete E amam o café De um jeito Que a gente não esperava Da gente ter a voz Desreconhecida Dentro de uma loja Tá aí Uma coisa que eu não esperava E que aconteceu em Franca Mas Guibas É Seguinte O Franca Ele dominou O basquete Sul-americano De uma maneira Jamais vista Foi uma temporada Dos sonhos Ganhou tudo Que dava pra ganhar Campanha invicta Na temporada Regulada Do NBB Acho que Os playoffs Com várias séries 3x2 Deram a ideia Menos real Assim De que o Franca Não estava tão à frente Acho que o Franca Estava muito à frente Tanto é que Foi campeão Conseguindo Ganhar o jogo Sem O MVP do campeonato Um dos Principais jogadores Do campeonato Então É uma temporada Dos sonhos de Franca Que estava muito acima Dos demais Então o Flamengo Tentou agir de acordo O Flamengo Teve uma temporada Muito boa Muito acima Da média Tanto nacional Como sul-americana Ainda assim Ficou fora da final E perdeu as outras Finais que disputou Então era Hora sim Do Flamengo Fazer movimentos Mais agressivos Do que o que vinha fazendo Tentar equilibrar Com o time de Franca E é um time Que tem orçamento Um time que tem Como fazer Esse tipo de investimento Então acho que Franca Conseguiu manter Boa parte do seu elenco Acho que era natural Que fosse um elenco Atacado Porque foi uma Dominação gigante E conseguiu Repor Se não a altura Porque o Lucas Mariano Vem sendo O principal big do Brasil Mas Trouxe o Wesley Que A gente tem ótimas Lembranças Do que a gente Imaginou que poderia ser O Wesley um dia E acho que esse Wesley Que a gente imaginou Que poderia ser um dia Pode ver acontecer Dentro do Franca Ele é um cara Que é muito Mais moderno Do que a média Do big Brasa Acho que ele vai Chegar num time Que tem um papel Definido pra ele E ele vai Jogar com Mais liberdade Do que o que ele Jogou a vida inteira Então acho que vai ser Um ano muito produtivo Do Wesley Acho assim Não vai ser surpresa Pra ninguém Porque ele já é visto Como um grande jogador Dentro do NBB Mas acho que ele Ainda assim Vai fazer as pessoas Olharem pra ele Diferente Pelo menos essa É a minha expectativa Gosto muito Do basquete do Wesley Gosto muito Do que ele pode Oferecer pra esse time De Franca Que acho que Até que me provem Até que alguém Chegue derrubando Esse Franca Acho que ainda é O grande time Do Brasil E da América do Sul Tô bem animado Pra ver como é Que vai ser Agora É Franca Flamengo Mas tem mais alguém Formando o time Assim que Opa Cuidado com Tal elenco Cuidado com Tal time O São Paulo Por exemplo Finalista Como é que se Movimenta pra Essa off-season E o Timão Hein Timão Andou fazendo barulho O São Paulo Ainda a gente não sabe Pra onde que eles vão Atacar Tá num processo De reconstrução Do elenco Bem radical No sentido De trocar Referências Marquinhos Não fica Isso foi Noticiado E o Marquinhos Já postou Então não fica No São Paulo É até uma Grande questão Do mercado Pra onde vai o Marquinhos Acho a volta Do Flamengo Improvável Franca Não sei Se pensa no Marquinhos Você já pensou No Marquinhos Em Franca Minas Me parece Que o orçamento Não cabe E Avançou Pra contratar Outros Jogadores Vamos falar um pouquinho Do Minas daqui a pouco Então vamos ver Pra onde vai o Marquinhos O Chamel Também não fica É difícil Pelo O orçamento O que o Marquinhos Significa Pra uma folha Teria que ver O que o Marquinhos Espera Já pensou Marquinhos no Vasco Marquinhos no Vasco Já pensou Seja mais Vamos ver Vamos esperar Acho que isso vai demorar Um pouquinho mais Pra ser decidido E amanhã Tá a notícia Por falar nisso Por falar nisso O Bicaelis Galo doido Tem alguma informação disso Porque porra Atlético Mineiro No NBB Seria demais Eu vi essa Mas ainda não tenho Eu vi como projeto Como ideia Cara Cruzeiro montou time O Cruzeiro montou um time Não dá pra eu ficar sem time Assim que o Galo pensou Então Em breve O Galo com certeza Agora São Paulo Não sei Por enquanto O que a gente já sabe É que Quem não fica Quem não fica Marquinhos Chamel E acho É Linho Três pancadas O Chameleon Não jogou muito tempo O Marquinhos Jogou mais reta final Mas o Linho Foi Principal passador Da temporada Grande jogador Fechou com Corinthians De resto Bennett fica Coelho fica Imagino com mais protagonismo ainda Betinho continua Tayroni Continua E vai se recuperar Vai ser um reforço Porque não jogou reta final Lucas Silva Continua Ansalone Continua Então a base vai ser mantida Mas com mudanças Em referências Vamos ver como é que o time ataca Deve buscar jogadores Malcolm Miller continua também Então assim Devem buscar Um Para substituir o Linho E um Três Para substituir o Marquinhos Três Quatro Acho que é um pouco o perfil Que o São Paulo vai buscar no mercado Ainda não fechou ninguém Que eu saiba Pelo menos O Corinthians Lucas Conseguiu essa contratação Do Linho Para muita gente Desde o ano passado O time precisava de um amador Não sei se a aposta Foi para ser o Gabi Campos Titular Ou se Existe a ideia De contratar um estrangeiro Que não fechou Não sei muito bem Mas acho que o Linho Poxa É uma ótima contratação Outro nome que chega Nem falei Quando eu falei do Flamengo O Flamengo trouxe o Mike Também Ex-Corinthias O Corinthians perde o Mike Mas acerta com o Léo Demetrio Para a posição Leonardo Demetrio Estava jogando no Estudiantes Da Lab Ouro É um jogador interessante Um jogador Um pivô com bastante recurso Chute também É diferente do Mike Mas é um cara que vai ajudar também Mas acho que a grande diferença É ter um amador de elite Como o Linho Precisa ver como é que fica A questão do estrangeiro O Zach Graham não fica E o Davonta tem essa questão do México Ele vai jogar também O Campeonato Mexicano Falei um pouco isso Quando eu falei do Scala Esses caras estão jogando no México Esse ano o México aumentou A sua temporada Então tem esse probleminha E pode ser que Alguns jogadores Os times tenham que esperar Alguns jogadores Que são identificados aqui Com projetos São confiáveis já E tem que começar O Campeonato sem eles No caso dos times paulistas Até jogar o paulista sem eles E o começo do NBB Então talvez A gente tenha mudanças De elencos por aí Não só No caso do Corinthians Mas de outros Então vamos ficar atentos O que pode acontecer ainda É um Minas, Lucas Perdeu para todo mundo Sim, todo mundo exagera Claro, mas perdeu Alexei e Sheck Simplesmente os dois melhores Jogadores do time Sheck Johnson Sheck Johnson e Alexei E está tentando Tapar esse buraco Com o argentino Contratou três já De largada O Barali Um ótimo amador Meio escolta Chutador Mete muita bola Para muita gente O melhor amador Do basquete argentino Da atualidade Na Argentina Que joga no Basquete argentino Barali Franco Barali Jogador do Quinsa Mete muita bola Bom jogador mesmo Além dele O time Trouxe o Copelo Um jogador um pouco mais organizador Jogou no Instituto Córdoba E um velho conhecido Do próprio Minas E do Flamengo também O Chuzito Gonzalez Também fechando com o Minas Gosto muito do que o Paulistano fez Lucas O Paulistano está trazendo o Juan Está trazendo o Santi Ferreira O Santi Ferreira jogou no Jogou a Liga Sul-Americana Teve uma ótima Liga Sul-Americana Ah não falei do Minas O Fuzaro também Foi uma outra reposição Minas vai estar bem Minas vai estar competitivo Minas vai estar forte Minas tem bons atletas Mas é aquilo Os jogadores argentinos Tem que se adaptar ao NBB Não é uma adaptação fácil De resto Acho que tem uma sinalização Da Unifacisa De Juventude Chegada de Vitinho Lerch E Rachel Dão uma Uma rejuvenescida No elenco Por enquanto parece que as mudanças Não vão ser muito profundas No elenco Manutenção de um time Que fez uma temporada Não muito boa Mas um playoff excepcional Então volta Antônio Que é uma grande notícia Volta André Góes O Ubner O pessoal noticiou ontem Até o NBB Notícias Noticiou ontem O Jimmy saiu Acho que esse é mais um reforço Do Pinheiro O Jimmy deve vir para a vaga Do Moonford Que fechou na Leve Ouro Parece que a Leve Ouro O Basket Town trouxe essa notícia Não tinha essa informação Então Lucas Mudanças aqui e ali Bauru parece que está perdendo Muito jogador Perdendo bastante força Anunciou recentemente Gemadinha Não anunciou Anunciaram por ele Gemadinha Que fez um bom campeonato Para o Brasília Mas por hora É meio que isso O Fortaleza já começou A montagem Acho bom Quando começa antes Você pega coisas interessantes Do mercado Há uma grande expectativa Do Vasco O Vasco Está trazendo aí O Léo Figueiró Como técnico O Vasco ganhou ontem No futebol Tem alguns nomes Encaminhados aí Que já começaram A circular Então vamos ficar atentos O Vasco está tentando Ser competitivo Ser interessante Nós vamos torcer muito Pelo Vasco Sempre aqui no Café Belgrado Como eu falei Gosto do Pinheiros Que conseguiu manter o Ruivo Trouxe o Jimmy Que é um bom jogador Fez um bom ano Na Unifacisa Então é um pouco isso Viu Lucas Por enquanto Não sei se faltou alguma coisa Mas falei bastante também O Jimmy foi para o Pinheiros Guilherme? Foi para o Pinheiros Foi a baixa da Unifacisa Até curioso Para ver quem que vai chegar De resto Parece que é a única baixa Conseguiu manter o Antônio Que estava bem Bem badalado no mercado Bastante gente queria o Antônio Mas ele gosta muito Lá de Campina Grande O pessoal sempre posta Lucas Que ele gosta muito lá Então Uma grande manutenção Espetacular Cidade maravilhosa E eu pensando aqui Se eu esqueci de alguma coisa O pessoal pode mandar No Twitter Que eu respondo Agora assim Eu recebo muito Eu sou meio otário Porque eu não respondo Mas é que se eu for responder Toda hora a mesma coisa Alguma novidade Sobre tal time Cara Se tivesse eu postava De verdade De verdade Então A princípio não Mas assim Se tiver alguma coisa específica Que eu não lancei A Brava Me lembra aí Ah é claro São José Não falei de São José São José fez uma grande contratação Gosto muito do Augusto Que estava na União Corinthians Acho que vem para jogar E não falei do Fischer Do Flamengo também Que está procurando o clube Não fechou em lugar nenhum Por enquanto Devo estar esquecendo coisa aí Mas o pessoal me pergunta Qualquer coisa Guibas Você que odeia O Nordeste Não falou por exemplo Que o Dexter renovou Com o Fortaleza Eu odeio Da onde que você tirou Esse absurdo Você não falou Que o Dexter renovou Não Eu falei que O Fortaleza já começou Então que é uma boa notícia Eles trouxeram Um argentino Seba Oresta Seba Oresta Chega para o Notícias aqui do Basquete no Ceará Perfil Arroba Basquete no Ceará É isso E o Ed Ed Carvalho também confirmado É O Carca Lion Campeão do NBB já O Ed Bom jogador É isso É isso Pô eu queria muito Que o Fortaleza Confirmasse o Williams Cara eu fiquei muito fã do Williams O Dexter foi a cestinha Do último NBB E eu fiquei muito fã do Williams Que chegou durante a temporada Mudou o time Tinha uns dois Bem agressivos Bem legal de ver jogar Queria muito ver a manutenção Desses dois Ah eu não falei da Unifacisa Que o Gaskins Voltou também Uma notícia recente Que assim Faz parte da manutenção Do elenco Boa Quem sabe aí O Marquinhos Vem para o Fortaleza Dá aquela experiência Que o nosso time precisa Guibas O Piau já conseguiu Coisas assim antes Dos patrocínios Que o Biau leva para o Ceará Guibas Olha só Dois campeonatos mundiais Rolando já O Sub-19 E em vias de rolar O Mundial de Basquete 2023 Brasil nos dois Brasil no top 10 Dos dois Pelo menos Nos rankings Nos Power Rankings E Guibas Sub-19 Já tivemos aí A primeira dor De basquete brasileira Aquela tradicional dor De basquete brasileira Perdeu um jogo Na última bola Com chance de ganhar Brasil perdeu Para a Sérvia 7-4 7-2 Já teve uma boa vitória Na estreia contra o Japão Hoje Às 15 horas Termina a sua participação Na primeira fase Contra o Egito A tendência é que seja Uma boa vitória do Brasil E logo E logo amanhã Já Guibas Amanhã Já deve rolar Um Brasil E a Argentina Valendo Classificação Aí sim O jogo é eliminatório A tendência Nos torneios preparatórios Nos jogos preparatórios Venceu bem Em Canadá Fez uma boa partida Contra a Espanha Que é uma das favoritas Desse campeonato Uma seleção Que tem bons valores Alguns prospectos Até Tem uma seleção Que tem Gabi Coach Tem também O Galvani Um técnico Baita técnico Também Assim como o Gabi Coach Acho que é uma Experiente E jovem Ao mesmo tempo Comissão técnica Para essa seleção Brasileira Sub-19 Tem o Reynan Que é um dos Sextinhos da competição Guibas Essa seleção Nos encanta Nos ilude Nos anima Qual verbo Você usa Para essa seleção Ah sim Primeiro Só o fato De jogar mundial É muito legal Porque não é uma coisa Que a gente está habituado A primeira coisa É essa O último mundial Que a gente cobriu Que a gente cobriu Quando a gente jogou A gente nem tinha Café Belgrado Para cobrir ainda Me lembro De ter feito O campeonato Em loco Da Copa América Não era nem América Para essa época Falava Copa América Que o Brasil Classificou Ao Lá em São Sebastião Do Paraíso Que era o time Do Fuzaro Do Lucas Dias Do Dereck Essa foi a última vez Que a gente jogou Já faz bastante tempo Isso 2013 Não foi Esse mundial Então Então o jogo O mundial Que o Brasil Pegou O Jokit O Jokit Foi DNP Esse jogo Did not play E Olha o que aconteceu Acho que assim Lucas Então assim Só o fato De jogar mundial É bem legal E acho Lucas Que o trabalho Do Galva É impressionante Assim O jeito Que ele faz Esse time jogar É Antissistêmico Comparado Com o basquete De base No Brasil E assim Longe de mim Querer julgar Os treinadores De base No Brasil Quem sou eu Para fazer isso Mas eu gosto Muito mais Do jeito Que o time Do Brasil Joga E acho Que esse time Poderia ser Inspiração Para mais times De base Do Brasil Sabe Acho que ele Traz coisas Muito modernas O Galva Sempre foi um técnico É um técnico jovem Então difícil Ela sempre foi Mas um técnico Que mostrou Sempre muita organização Muito Cuidado Lá na época Que era do Corinthians Não conhecia o Galva Antes disso Mas sempre tive Ótimas referências O tempo que ele Estava em Campinas Em Santa Catarina A gente sabia Que estava começando Aprendendo muito Mas quando ele Chega no Corinthians A gente pode ver O trabalho A gente fez jogos De LDB Do Galva Um time muito organizado Mas tem a impressão Lucas Que essa Essa experiência Que ele tem vivido No mundo NBA Ele é Assistente técnico Do Capitanius Da G League Coloca ele Diante de um De um nível De modernidade Que nós não temos Acesso aqui No basquete Base nacional E Pô Acho que o time Joga de um jeito Que potencializa demais Nossos meninos Ao passo De a gente conseguir Ver coisas deles Assim Que Quem vê os jogos Eu assisti o CBI Boa parte dos jogos Do CBI Dessa categoria Recente Cara parece Outro esporte O que teve De jogo 60-40 50-40 O problema não é o placar Mas assim O jeito que se jogava A falta de espaço O Pace lento Os jogos Assim Com Muitas Assim Com Muita ação Sem sentido Sabe Jogadores assim Dominando Porque basicamente Faziam a cesta Próxima do lar Assim Uma coisa meio Bem antiga Cara Eu gostaria muito Que esse time Estou focado Para dar um verbo Guilherme Estou sentindo isso Você está querendo Que o ouvinte Esqueça Que você não Deu verbo Para a seleção Não Vou chegar no verbo Então assim Acho que o primeiro ponto É esse Acho que esses jogadores Estão sendo potencializados Acho que a gente tem Alguns talentos Claro que o Reinan É o grande talento Desse time Acho que o Samus É um outro talento E a julgar Pelo Mundial A gente viu Por exemplo A ascensão do Vitinho Que aparece muito bem Gosta Gosto muito do Vitinho Você sabe que o Samus A gente fala do Landeira Gabilã Landeira Que acho que é um Jogador muito especial Enfim Essa geração ainda tem Outros nomes Tem o Duklaff O Teste Dois chutadores De elite Para a base Cara Na base é difícil Achar chutadores tão bons Contra esses caras É só no Mundial mesmo Que a gente está vendo No Mundial tem Mas não é comum Tem os chutadores tão bons Até queria que eles Tivessem um momento Um pouco melhor Não sei Mas assim É o que o campeonato oferece São as situações de jogo Que o campeonato oferece Então A minha primeira impressão Lucas É que é um time O verbo que eu diria É um time animador Para pensar Que ele possa Estabelecer parâmetros Para que o nosso Basquete de base Se organize Eu gosto muito da ideia Que o time está tentando fazer Eu sou muito cuidadoso Sempre fui muito cuidadoso Com projeção de jogadores Gerações Porque eu sei que não é assim Que funciona Então eu vou com calma Eu não exijo Que esses meninos Façam coisas maravilhosas Porque eu sei De onde a gente vem Eu sei como é Que é pesado tudo E como cada passo Conquistado É muito difícil Então assim Se o Reynan conseguir Eventualmente Se eu tornar um jogador Internacional Vai ser uma grande notícia Se o Samus conseguir Vai ser uma grande notícia Se o Vitinho Conseguir dar esse salto Como parece ser capaz O Du O Teste Podem seguir Para a carreira Inicia Eventualmente Tem uma carreira Internacional também Quem sabe Por que não Então assim Estou muito esperançado Do que esses meninos Podem ser Mas mais do que tudo Lucas Acho que A impressão que eu fico É que assim Eles estão Jogando num nível Em que Assim É possível jogar Nesse nível Pela organização Pelo que esse time Tem feito Então acho que É uma atuação Coletiva Muito impressionante Claro Poucas vezes Vi um jogador De perímetro Brasileiro Tão impressionante Quanto o Reynan Nesses campeonatos De base Mas a vida é dura Não é assim Joga bem Campeonato de base Está dominante A gente teve Paulão já Foi um jogador Foi um Shaquille O'Neill Do campeonato de base Que jogou E teve muito problema De lesão Teve muito problema De carreira mesmo Para conseguir ser Um jogador internacional Então não é automático O campeonato de base Tem a lógica própria dele Então eu quero focar Na experiência Que esses meninos Estão tendo De se mostrarem Para o mundo Estarem jogando Contra grandes seleções Olheiros estão olhando Gestores de times Da Europa Dos Estados Unidos De universidades Estão olhando Esses caras E eles estão fazendo Um baita papel Aí nós perdemos Para a Sérvia Num jogo que eu acho Que a gente foi roubado Mas que também Cometemos erros E que a Sérvia Era o melhor time E venceu Como melhores times Vencem em jogos Que estão no pau E agora nós estamos Em uma situação Que nós vamos ter Um clássico Acho difícil Que a gente não tenha Esse clássico Que você falou Amanhã Não saiu o horário Ainda né Lucas Não tem os horários Dos jogos ainda Está tudo para ser decidido Pô Espero que seja tarde Que eu não queria sofrer Logo cedo Poxa vida Porque tem Um dos primeiros Colocados Amanhã São todos os segundos Colocados Todos os jogos São amanhã Pois é Então acho que vai ter Os primeiros colocados Vão ser Na parte da tarde Pode ser Mas é que a Hungria Geralmente eles vão deixar Para mais tarde Eles deixam O Brasil O Brasil deve Cusar com a Espanha Então acho que vai ser Pela manhã mesmo Deve ser no mesmo horário Brasil Brasil Argentina Espanha E o time Que eles forem enfrentar lá Guiba Seguinte Que eu acho que é Só para concluir Do grupo dos Estados Unidos E aí eventualmente Ganhando da Argentina O que a gente acredita Que deve acontecer Pode acontecer Não é obrigação É obrigação Não é obrigação Mas a gente acredita Que vai vencer É porque assim Se a gente mete Com obrigação Ganhou da Argentina Ah não foi mais com obrigação Não velho Se ganhar da Argentina Vai ser massa demais Vai ser sensacional É Agora Aí Tem uma montanha No tamanho do Everest Lá do Clayton Para escalar Porque a Espanha É a segunda melhor equipe Do mundo Da categoria Campeão europeia Tem dois prospectos No elenco E tem ótimos Outros jogadores E o Brasil Conseguiu fazer Um tempo duro Contra eles E na superação E acho que Por ter acertado A defesa Acho que a grande notícia Desse time É a defesa Como defende o Brasil Acho que o segundo tempo O Brasil escondeu o jogo Viu Guibas Para não deixar na cara Que a gente vai amassar Os espanhóis Guibas Eu gosto muito Muito do que a gente faz Com Gabilã E Sam Scalderona Um trabalhozinho De pick and roll Que me anima muito Até estava comentando Com você O Gabilã Acho as janelas Bem legais Claro Gabilã Gabriol Landeira É isso Isso Gabilã Estou tentando Emplacar Gabilã Guibas Então assim Tem bastante nome Individualmente Destacável Nessa seleção Mas estou contigo Nessa Esse time pode Fazer um belo papel Tem feito um belo papel Já E pode ir mais longe Por causa da coletividade Então Acho que é um Trabalho Bem reconhecível Que vai fazer Da comissão técnica Um salve Para os meninos E Para os rapazes Da comissão técnica Do Brasil Que levou Elinho também Elinho Um nome experiente Para dar um suporte Também E o Cadum Super crack Gabilã Indo para frente Temos ainda O principal campeonato Do mundo De seleções Acho mais legal Do que a Olimpíada Já Já vou meter essa Porque são 12 equipes Na Olimpíada Só E o campeonato mundial Vem com 32 equipes E o Brasil Está lá no meio E Gabilã Saiu o Power Rank Da FIBA A gente vai falar mais Porque assim O sub-19 Já está rolando O campeonato mundial Vai começar em agosto Então a gente já pode Ir falando aqui Começa dia 25 de agosto Mundial Então a gente não vai Entrar em detalhe agora Mas a gente já pode Falar de algumas coisas Como por exemplo O Spy Ranking Gostoso da FIBA Colocou o Brasil Em décimo Só quem está à frente Do Brasil Segundo a FIBA Gabilã Grécia Sérvia Alemanha Canadá Eslovênia Austrália França Espanha Estados Unidos Qual é o drama Para a gente Disso aqui Pô décimo é legal demais Etc e tal O drama é que Duas equipes Muito bem posicionadas Canadá e França Cruzam com o Brasil Formam junto com o Brasil Se o Brasil Ficar entre as duas Melhores campanhas do grupo Junto com o Brasil e Espanha Que também está à frente Do Brasil Então assim Se tudo ocorrer Como a gente espera Vai ocorrer um grupo Com Espanha Número 2 Do mundo França Número 3 Do mundo Canadá Número 6 Do mundo E o Braza E o Braza Tem que ficar entre os dois Desse grupo Então assim Guibas Expectativas aí De seleção brasileira Lançamos o elenco Lançamos o elenco Gostou da convocação Qual tipo de Campeonato Você espera que o Brasil Faça Não é um Chaveamento fácil Como a gente já traz Aqui de cara Essa ideia Mas a expectativa Sempre alta Brasil Jogando o campeonato Do mundo Sempre a gente fica Com esperança Lá em cima Assim A convocação Lucas É difícil Você dizer assim Pô Faltou tal jogador Faltou qual jogador Até porque é uma convocação ampla No primeiro Momento É 25 nomes Para ficarem 16 Para treinar A pré-lista Foi esse o nome Que a confederação Divulgou Então Lucas Acho que a maior ausência Foi o Augusto Lima O Augusto jogou lá O O O O O Que a gente tem que Ficar atento Será que o O Raulzinho Vem Pô Faz tempo que eu não vejo O Raulzinho Com a camisa da seleção Queria muito ver O Raulzinho Com a camisa da seleção E eu fico pensando Lucas Especulação de Raulzinho No Valência Viu Para a próxima temporada É Eu vi essa notícia Hoje Poxa Esqueci agora Quem trouxe Mas eu já vou Pra mim foi o Pereira Pereira que traz pra mim Todas as notícias Então Salve pro Pereira É Então Eu vi essa notícia Através do Tabela de Ferro Que é Um excelente Portal Excelente Ele repercutindo De Ficharres Baloncesto Que o Raulzinho Estaria de Sendo Alvo do Valência Seria muito bom Seria muito bom Eu acho Porque jogaria Assim O Raulzinho Jogou a temporada Da NBA recente Mas nessa situação Não jogou não E o Valência é um baita time Um baita liga Pode até jogar Euroliga Dependendo aí Dos próximos desdobramentos Lucas A questão é a seguinte Da convocação A gente fica tentando Pensar os 12 Claro 16 vão chegar pra treino Dos 25 O que eu imagino Os meninos Cara os meninos Não vão fechar a lista Então Acho que Reinan Acho que Márcio Acho que Samis Esses caras Foram convocados Pra Felipe dos Anjos São caras Que foram chamados Mas Contribuí Eventualmente Vão até treinar Mas Não é a partir deles Que o Brasil deve montar E acho que a gente tem Uma grande questão Pra começar A parada Acho que Nós temos O Marcelinho O Etas e o Iago Que estão seguros Na seleção E a chegada do Raul Meio que fecha São três armadores Cara Eu não concebo a ideia Do Alexei Não estar na seleção mais Depois do que ele Tá fazendo Então eu não sei O que fazer aqui Lucas Você tem uma ideia Pra me dar? Guibas Primeiro vamos ver Como é que chega Na saúde De todo mundo Lá em agosto E também De disponibilidade Acho que A disponibilidade Nem sempre É uma certeza Pros jogadores E se o jogador Não é desses De falar Eu vou jogar O Mundial E pronto Muitas vezes Ele fica aí A mercê Do seu agente Do seu clube Acho que Se rolar mesmo Valência Acho que abre Uma porta diferente Porque A gente tá bem Acostumado Com o jogador ACB Disputar Campeonatos De seleção Porque meio que Combina mais A tabela O calendário Digamos assim Então fica a expectativa De que esses três Fechem E o Alexei Por ser mais novo Vai ter que acabar Esperando a vez dele Viu Guibas Acho que o Ertas Enquanto ele estiver Disponível pra jogar Ele vai fechar Elenco da seleção Então não tem Outro caminho pra ir E a gente ainda tem O Jorginho Que é um Armador Mas que também Pode fazer outra função Dentro da seleção Por defender Outras posições Que acho que tem Essa vantagem Em relação ao Alexei Bem clara Bem nítida Então deve formar Deve formar Fechar Elenco Junto com o Benite Acho que as dúvidas São mais outras São esses meninos Da G League De Dig Santos Acho que é mais por aí Que ficam as dúvidas Da seleção brasileira Qual desses levar Se leva os dois Se não leva os dois Mas assim Ainda tem chão Até chegar aos 12 Ainda tem chão O Brasil está Numa chave difícil E acho que tem que Pensar em matchup Já de cara O Gustavinho Às vezes pode ser que Ele leve alguém Que a gente não entenda Agora Mas pensando Especificamente No jogo se rolar Contra o Canadá Posso precisar mais Dessa característica Do que dessa outra Etc Guilherme Estou muito pra Letônia Nessa primeira fase Porque a Letônia Está no grupo do Canadá E porra Eu prefiro enfrentar a Letônia Do que o Canadá Você está mudo Viu Guilherme Acho que você Não viu muito Você não quer nada Estava dizendo aqui Lucas Que eu estava torcendo Para o Celtics Liberar o Pozinhos Pelo amor de Deus Não inventa De não liberar não Agora pensando assim Lucas De quem certamente Vai estar Acho que o Etas Iago Penite Léo Mendel E Caboclo É louco Georginho não? Georginho e Lucas Mariano? Georginho e Lucas Mariano Lucas Dias Acho que sim Mas assim Num nível abaixo De Locke Do que esses aqui Você botou o Léo Mendel Já? Já Botei os que são europeus Que jogam na Europa O Etas Iago Benite Léo Mendel Caboclo São cinco aqui Isso São cinco Chegando o Raulzinho Não tem como cortar o Raulzinho Na moral Ele é um jogador NB que joga Ele é elite Seis Aí a coisa Começa a bagunçar Porque aí a gente Só tem mais seis vagas Os três De Franca O Lucas Mariano Ex-Franca Acho que são Locked Não adianta O Felício também é a Europa É mas ficou machucado O ano todo Não sei como ele vai chegar Se ele tiver disponível Ele vai Mas sobram duas vagas só Nessa leitura Sobram duas vagas só E acho que são Dois laterais E aí a briga é Deodato Pô então O Alexei ficou fora Já tô puto Pô mas se você vai botar O Alexei ou o Ertas Eu acho Se o Raulzinho vier né É esse que é o drama Eu queria os quatro Ah Precisa de tamanho O Brasil precisa de tamanho Acho que o Tim Soares É uma aposta Assim Não é segura Que vai fechar elenco Mas é uma Uma aposta boa De que pode fazer elenco Acho que até o Jaú Também é uma aposta Boa de que faz elenco Acho que o Gustavinho Gosta bastante do Jaú Jogou muito esse ano É E Enfim Gui Santos e Didi Acho que vai sobrar Pra um dos dois Viu Guibas E não pros dois Lá na Mary Cup Os dois estavam Não O Gui não tava né O Gui não veio né O Didi tava E assim Não foi um fator Mas de vez em quando ajudou né É Ele teve momentos De participar Dos melhores momentos do Brasil né Quando ele tava Muito bem no jogo Pô O Brasil jogava Chegava num nível diferente A gente não teve o Caboclo Naquela seleção né Mas você tá seguro Que o Didi É mais jogador Que o Deodato hoje? Eu não tô Por isso que eu tô dizendo É que acho que um dos dois Fecha elenco Mas acho que não os dois Tá Então o Deodato Entra na sua opinião É difícil essa posição Eu acho que Acho que vai ser um Pros três aí Faltou o Jimmy Butler Pro Braza né Pra ser esse povo Faltou o Jimmy Butler É Assim Gui Pra mim eu levo o Reinar Pô Tô doido pra dar uma chance Pro Reinar Mas tem que jogar Tem que chegar e jogar É É isso É Mas acho que vai ter que ser Tamanho velho O Brasil vai precisar de tamanho Então acho que o Mácio Tem uma grande chance De entrar Acho que os treinos Vão dizer muito né Mas acho que se tiver disponível Caboclo Felício Lucas Mariano Acho que os três são fechados E aí acho que tem os três Armadores fechados E a gente precisa de Lucas Dias Jorginho Mais dois fechados Sobram quatro E aí fica Benite Já falamos Benite? Não Benite tem que ir Pois é O Benite mais um Assim o Benite tava na Mary Cup Mas ele tava bem machucado né Mal jogou na Mary Cup E quando ele pôde jogar Porra Dava um espaçamento bem legal Pro Brasil Porra ele mata umas bolinhas bonitas né Desde o drible Saindo de cortar a luz Vamos ver como é que ele vai tá também né Na época Acho que assim Tando bem Ótimo pro Brasil né Então ficam Cara Três vaguinhas aí Pra serem Estapeadas Acho que Tim Soares Acho que tem uma chance boa né Pela rodagem internacional Pelo tamanho Acho que Pela versatilidade E aí acho que Didi e Gui Santos Brigam por uma vaga E Eu não falei Léo Mendo né Então pronto Acho que é isso Gui Santos Didi Tim Soares Essas são minhas apostas aí Pra vaga final do Brasil Viu Gui Você falou que era de Didi e Gui Santos Brigando por uma Agora você deu Botou os dois Botou o Tim Soares E o Márcio ainda Foi difícil Ah por uma vaga Você quer dizer Por uma vaga só Pesado hein Pesado E esse time Lucas Esse time É capaz de fazer o que Assim Nós temos os dois melhores jogadores do Alemãozão Isso nós temos Se a gente pegar a Alemanha Porra Vão tremer né Os caras Pelo amor de Deus Os caras Vão ver o Iago Caboclo Vão falar assim Ferrou Ferrou Mas o que mais Que a gente pode fazer Além de ganhar da Alemanha Gui Mas assim ó O Brasil tá num grupo Em que eu acho que o Brasil É a segunda força Clara do grupo né Isso não é sempre Que a gente tem o luxo De dizer isso Passa pra um segundo grupo né Passa pra um segundo grupo Que forma junto com o grupo Da morte É porque os outros são Irã e Costa do Marfim Então não quer dizer nada também É Acho que o Brasil vence Irã e Costa do Marfim Então o Brasil tem um jogo Especial na primeira fase Que é contra a Espanha Assim todos são especiais O Brasil precisa ganhar os três Mas esse jogo É o que o Brasil entra como Desfavoritaço né Contra a Espanha É E a gente vencendo esse jogo Dá um passo gigantesco né Gigantesco pra chegar No No filé da competição Que são as oitavas né Não Não vencendo O Brasil forma junto com Espanha Provavelmente No Brasil e Espanha Aí Canadá França Ou Letônia Dois desses três né Porque o outro time é o Líbano Que caiu coitado Num grupo da morte É Forma um outro grupo De quatro times Já não joga contra a Espanha né O resultado contra a Espanha Carrega Pra esse novo grupo E aí enfrenta Canadá e França Mais provavelmente Mas pode também ser Uma Letônia e França Acho que França passa né França é acostumado O Canadá A única dúvida Não é sobre a força do elenco É sobre Esse time que nunca joga junto né Como é que chega Numa competição internacional De altíssimo nível É E assim O Canadá foi eliminado De Olimpíada De chance de Olimpíada Pela República Tcheca né Tcheca Foi? Nem tá nessa competição Em casa Basicamente esse mesmo elenco Que vai pra esse mundial né Então É um time Muito forte No papel Mas que ainda falta Nas competições internacionais Se destacar Então o Brasil Forma esse novo grupo Junto com a Espanha Provavelmente Brasil e Espanha E aí Com o Canadá e França Ou o Letônia e França Esse novo grupo Se o Brasil Tiver perdido pra Espanha A tendência é que o Brasil Precise vencer os dois jogos O Brasil Precise vencer os dois jogos Se o Brasil tiver vencido A Espanha O Brasil pode sonhar Com uma vitória E passar de fase Então assim É um Campeonato bem duro Pro Brasil Falando isso Guilherme Acho que o Gustavinho Consegue sim Montar um elenco Dentro com essas Dentre essas peças Um elenco bem competitivo Já na preparação O Brasil vai enfrentar Equipes fortes Vai enfrentar A Austrália Vai enfrentar A Itália Vai enfrentar Sérvia Sérvia vai enfrentar Acho que a costa Do Mafim Que tá no nosso grupo Se não Não Acho que é Sudão Sudão tá na Copa A gente vai pegar Certeza Sudão Costa do Mafim Não lembro agora Se a gente vai enfrentar Mas eu lembro Que o Brasil Vai enfrentar Bastante seleção De Mundial Acho que só a Itália Que não tá no Mundial Que o Brasil vai enfrentar A Itália tá também No Mundial Na verdade Austrália Sudão do Sul Venezuela E Itália Sérvia Esses são os times Que o Brasil vai enfrentar Confirmados Ainda tem Talvez a expectativa De conseguir mais um Amistosinho aqui no Brasil Contra outra seleção Guibas Então assim O Brasil vai chegar lá Tendo enfrentado Equipes de alto nível Equipes de Mundial E acho que O que o Gustavinho Já fez nessa seleção Ao longo desse Desse trabalho Dá pra gente A esperança De que a gente Vai botar um time Competitivo Que sabe jogar Então Esse campeonato De seleção É o campeonato Que mais surpresa Pode ter Se não Os Estados Unidos Eram campeões De tudo O tempo todo Com certeza Temos muito Pra falar até lá Mas Guibas Tá rolando também FIBA é FIBA America Cup Feminina Tem esse assunto Pra gente Guilherme Tadeu A Argentina Já divulgou elenco O México Divulgou elenco Como é que tá O Brasil Pra essa America Cup Primeiro A notícia Dourada Camila chegou Pra preparação A hora que eu vi A foto da Camila Deu até Uma alegria No coração Deu uma alegria Muito especial No coração Porque é a nossa Jogadora transcendental A gente tem Boas jogadoras Uma ótima Que é a Tainá E a Camila É a jogadora Que tá no momento De dar o passo Pra ser o nosso Grande nome Do garrafão brasileiro Por anos Pra você ter uma ideia Lucas A Laia Boston Que era companheira De time dela E que muitas vezes Era menos influente No jogo Do que a própria Camila Muitas vezes A gente viu o jogo Do time delas A Camila era Mais dominante Quando entrava Do que a Laia Boston Cara Ela tá Tendo uma temporada Maravilhosa De calor Na WNBA Maravilhosa Então você imagina O que espera Quando a Camila Chegar na WNBA Já é uma super Jogadora Dois metros Dominante Joga muito O Brasil não vai ter A Stephanie Soares Que foi draftada Esse ano Mas tá machucada Não pode jogar Mas a Camila Chegou pra preparação Então Pô Tô animado Os cortes Tão saindo aos poucos A gente não sabe muito bem Quem vai ficar Entre as 12 Mas a expectativa Lucas é a seguinte O Brasil tá num grupo É complicado isso Porque assim O Brasil A gente sabe Que Canadá e Estados Unidos É pancadaria É pancadaria Pesada Então De alguma maneira A gente vai ter que ganhar De um dos dois Pra chegar na final O nosso grupo em si Não é Inacessível Vamos dizer assim São A gente tem Argentina A gente tem Venezuela Cuba E Estados Unidos Então assim Deve avançar Deve passar A questão É que ao passar De fase Naquele modelo Passam quatro Quartas de final E aí vira Mas você passando Em segundo Necessariamente Você cruza Numa semifinal Com o Canadá Então assim Pra chegar na final A gente vai ter que ganhar Do Canadá Isso é um dado Da realidade Não tem muito o que fazer Até lá Qual que é o desenho Do grupo Tem que ganhar Da Argentina Na fase de grupos Acho que Venezuela E Cuba Estão mais acessíveis Para o Brasil Então assim Faz parte Do projeto Ganhar E aí a situação Fica o seguinte Você joga Com os Estados Unidos E a gente sabe O que acontece Passa em segundo No cruzamento Do grupo Você pega Quem perder De Porto Rico República Dominicana E México O segundo O terceiro Desses aqui Porque o Canadá Vai ficar em primeiro Então assim O segundo melhor Desses aqui Fica em terceiro Cruza contra o Brasa Acho O Porto Rico Já tirou a gente Da Olimpíada É um time Que tem boas jogadoras É um time bem pesado Mas E outra Pode botar jogador WNBA do nada Lá que tem descendência É normal Acontece É pesado E é justo É justo que assim seja E tem ótimas jogadoras Que são Que são americanas Barra porto-riquenhas Recentemente Aqui na LBF A Jennifer O'Neill Que foi um dos grandes destaques Da competição Campeã Pelo Sampaio Então assim Não é fácil esse jogo Então se puder vir Uma rapidão Até aceito Mas se vier a Porto Rico É acessível também Mas assim Nas quartas de final Já temos um jogo pesadão Semifinal em diante É Assim É Precisamos Estar Matando Precisamos estar jogando No mais alto nível Confio bastante No trabalho do Zé Neto Acho que ele Fez um trabalho Muito bom Até agora Na seleção feminina O time não Não perdeu Assim Teve situações Que poderia ter sido melhor Poderia Mas o time Mas o time mudou de nível Consegue ser competitivo Consegue jogar em grande nível Vem de título sul-americano Ganhando da Argentina Dentro da Argentina Então Acho que é um time Que chega pronto Chega com jovens jogadoras Para dar o salto Então Estou animado Lucas Esse é um campeonato Que está mais aí na Na cara Já vai começar Dia 1º de julho Então estou Bem Bem curioso Para onde Que a gente pode ir O jogo Primeiro de julho 3h10 Próximo sábado já 3h10 da tarde Brasil e Cuba Sábado 3h10 da tarde Estaremos aqui Né Lucas Estaremos aqui Dando moral Para o Brasa Torcendo desesperadamente E sofrendo E mais estresse Mais sofrimento Lá para frente também Viu Guilherme Mais torcida Dia 15 de julho O Brasil estreia No mundial Sub-19 Feminino Brasil e Lituânia Na estreia E está tendo Intercâmbio Nessas seleções Femininas Estão treinando Em conjunto Lá de vez em quando Então É bom que o Zé Neto Já fica de olho Também na seleção Sub-19 O mundial Vai ser em Madri 15 de julho O Brasil estreia Contra a Lituânia Um grupinho Bem difícil O Brasil Que é o 30º No ranking Da FIBA Feminino Sub-19 Então A tendência É que não seja Um trampo fácil Para o Brasa Mas Estaremos aqui Torcendo Alucinadamente O Brasil está No grupo Com Japão Lituânia E Itália Viu Guilherme Um grupo Bem difícilzinho Para o nosso Brasil Brasil brasileiro Mas Podia ser Também difícil Porque a Argentina Ficou no grupo Com Espanha Austrália E França Viu Guilherme Mamma mia Mamma mia Tem destaque final Lucas? Guilherme Meu destaque final É o seguinte Nem só De NBA Vive o Belgradão Então se você Curte O Café Belgrado Curte o Mundo FIBA Primeiro Dá uma olhadinha Na série Brasil País do Basquete Temos episódios No feed Dá uma procurada Por eles Tem episódio Com o Rolando Ferreira Contando sua passagem Pela NBA O primeiro brasileiro Jogar efetivamente Na NBA E temos também Um episódio Com Kouros Um cara Super influente No basquete nacional E que foi um dos Criadores do NBB E um dos motivos Para que existe O NBB hoje Então tivemos um episódio Em que ele fala Muita coisa Sobre o basquete nacional Sobre a época De criação do NBB Sobre a situação agora Do NBB com a CBB Sobre impasses Então é bem importante Para quem está acompanhando O basquete nacional Ouvir esse episódio Então Guibas Muito basquete No Café Belgrado Todo tipo de basquete Se você ama basquete Se considere aí Uma pessoa Primeiro Felizado Porque basquete É o melhor esporte do mundo E se considere aí Um patrono De repente Apoiando o Café Belgrado Café Belgrado Gosta que o Belgrado Produza conteúdo FIBA Conteúdo nacional Não adianta só reclamar Quem gosta Também tem que fazer parte Do movimento Então Apoie o Café Belgrado E diga Quero mais conteúdo FIBA No Belgrado Cafébelgrado.com.br A partir de R$ 9 Você tem acesso A todo o conteúdo de áudio Que a gente produz A partir de 20 Você vem para a nossa comunidade No Telegram Valeu Forte abraço E até a próxima Tchau